Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos aqui para falar da análise que foi justamente colocada na fila ontem. Bem, Clabin, a operação é uma operação que a gente vem comentando há bastante tempo, acompanhando há bastante tempo, é um pedaço importante, relevante do portfólio, especialmente no que tange ali a diversificação do portfólio. A operação de papel e celulose, para quem não conhece inúmeros vídeos, acompanhando todo o andamento da tese, desde lá de trás, aqui embaixo na descrição, a operação é bem diversificada, então não se resume ali a comodice, celulose, essa é justamente a parte que eu gosto, especialmente em embalagens, justamente andando vinculada com aquele processo de... o mosquito já está me incomodando aqui já... com aquele processo de substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, a gente já vê o inicial do efeito da primeira máquina do Puma 2, justamente nesse mix de receita, e aí justamente isso vai ser bem interessante de ver ali, dado que a gente comentou inúmeras vezes a possibilidade, como é que isso ia ter o andamento. Os resultados, novamente, muito positivos, a continuidade da evolução da operação não exige aprofundamento demais, dado que a gente ainda está ali no ramp-up da máquina, foi um resultado bem positivo, um andamento bem interessante, com redução inclusive da alavancagem, é mais um acompanhamento da primeira máquina do Puma 2 já contribuindo, a segunda já com alguma evolução considerável na construção, mas a gente entra nisso mais à frente, o preço do ativo claramente descontado. O do diligence rápido nos leva a ver a receita líquida com crescimento de 39% year-on-year, 5% quarter-on-quarter, vale lembrar que o resultado do terceiro trimestre de 2021 foi um resultado bem forte, que veio sobre um resultado bem forte do segundo trimestre de 2021, então assim, a evolução, a gente vê a evolução contínua da operação de forma bem agressiva, a distribuição da receita eu sempre gosto de colocar na tela, nesse caso a gente tem a do trimestre passado justamente para entender a compreensão do aumento da diversificação da operação, mesmo com o ramp-up, mesmo a máquina ainda está produzindo, começando a iniciar a produzir, o direcionamento mais para a embalagem se evidencia mais fortemente ainda, trocou o nomezinho, deixa só Craft Lineup e agora tem ali Container Board, se não me engano, então trocentos tipos que estão descritos ali embaixo, como eu disse, ainda no ramp-up da máquina, então assim, a gente ainda deve ver um aumento dessa influência do Container Board, que está escrito aqui, e a redução da celulose como commodity presente ali ainda mais, eu acho interessante também na esquerda, o mercado externo versus o mercado interno, sempre bom para ver esse mix de o quanto eu estou exportando, o quanto eu estou vendendo aqui dentro, o EBITDA ajustado com um crescimento de 70% year-on-year, é uma queda de 2% quarter-on-quarter, então basicamente uma manutenção versus o trimestre anterior, a margem de 41% versus 34% no quarto trimestre de 2020, e 44% no terceiro trimestre de 2021, muito positivo, estamos aí justamente lembrando no ramp-up da máquina, o lucro líquido de 1,05 bi, então basicamente 1 bi, é positivo, vale lembrar que a gente tem ali um comparativo de queda ali com o quarto trimestre de 2020, e que no quarto trimestre de 2020 a gente teve um ganho cambial forte, não caixa, na análise que está aqui na descrição, eu entro mais a fundo naquilo, justamente explico ponto a ponto ali do que aconteceu, resultado muito positivo, como a gente pode ver, a gente vai ver justamente o efeito do funcionamento da primeira máquina da Poma II em um ramp-up, progressivamente afetando positivamente cada vez mais esse resultado, e vai ajudar justamente a inferir, lembrando que é uma máquina de papel cartão, mas vai ajudar a inferir como é que vai ser esse efeito também com o advento da segunda máquina, possivelmente no segundo trimestre de 2023, mas eu vou entrar isso mais para frente. A operação continua o processo de desalavancagem, simplesmente out-standing a velocidade que eles conseguem a desalavancagem, alavancagem agora em 2,9 vezes quando eu falo dólar, 3,0, 3 vezes quando eu falo reais, está ótimo, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos que são contínuos e faraônicos, são duas máquinas gigantescas com custos de bilhões de reais, se não me engano o total é 12 e alguma coisa, o caixa cobre com folga, 62 meses próximos desse endividamento, que deixa a gente muito tranquilo, um delta menos que no terceiro trimestre de 2021, onde estavam eu acho que 65 meses cobertos pelo caixa, a continuidade do aumento do custo da dívida em reais, é algo que vem acompanhando a tendência da Selic, não preocupa, mas é algo para observar, a gente está sempre observando, pressiona um delta os resultados líquidos desse trimestre, como a gente comentou várias vezes antes, que deveria pressionar os próximos resultados líquidos, começou a pressionar aqui, de leve, mas começa a fazer alguma pressão no resultado líquido, e deve ter uma continuidade dessa pressão, enquanto a gente tiver ali o nível de Selic mais alto e a alavancagem, o endividamento ali consideravelmente mais alto. A redução da alavancagem mitiga consideravelmente o risco de insolvência, não é algo que passou pela nossa cabeça, mas é bom saber que a coisa está controlada e que não simplesmente começou a explodir a alavancagem durante esse investimento forte, consistente e faraônico. O duration aí a gente vê um delta menor, bem delta mesmo, praticamente consistente. A dívida, sempre bom citar que a dívida em curto prazo é mais vinculada ao real, a dívida em longo prazo mais vinculada ao dólar, eu venho comentando isso há bastante tempo, o dólar passa a ser mais relevante a partir do ano 2024, e acho que isso vai acabar sendo positivo justamente para essa paridade de receita dólar real da operação. O fluxo de caixa livre eu nunca retiro a Puma 2, porque não tem muito como parar a operação de investimento sem ter a perda do que já foi investido. Quando estávamos ali no finalzinho da Puma 1 é uma coisa, mas agora estamos iniciando a segunda máquina, então esse fluxo de caixa livre ajustado fica ali em 306 milhões, não um bi alguma coisa como eles colocaram na minha matemática aqui. Os dividendos não pressionam, a gente vê uma alavancagem reduzindo, mas eu preferiria o capital reinvestido, mas não é uma questão de preferência pessoal minha, não é propriamente gestão da empresa. Um pouco mais de detalhes sobre esses dividendos para quem quiser pausar aí na tela. O custo caixa da celulose com aumento me arrependo até hoje, o dia que eu resolvi enfiar isso daqui na análise, porque agora eu tenho que ficar colocando ou a galera acha que tem algum problema, então novamente nada que preocupe, ainda muito competitivo o vídeo, justamente o resultado, capacidade de venda aqui da operação. Dado o início da máquina nova de Craftliner, um pouco mais de cor aí na tela para o pause, falando um pouquinho do setor, do aumento de venda dessa parte específica na operação, está para quem quiser pausar. A Puma 2 na sequência, primeira máquina em ramp-up, como comentado, segunda em construção, já com 14% da construção concluída, está previsto de startup aí, previsão de startup de início da operação no segundo trimestre de 2023, então a gente tem aí mais um ano em alguma coisa, não é muito tempo para esperar. Vale lembrar que a máquina aqui de papel cartão não é de Craftliner como inicialmente desenhado. E vale a menção ao investimento recentemente feito para o aumento da produção, quadriplicar, se não me engano, quadriplicar a produção no Nordeste de papelão, se não me engano, mas está aí na tela, só dar uma olhada aí. A minha posição está aqui do lado, um ótimo investimento para longo prazo, resultado continuamente melhorando, e crescendo com o investimento cavalar que a gente está vendo ser feito aí, acho que deve mudar bastante a operação à medida que esse tipo de coisa entra em efetivo processo aí de... Ah, filha da mãe. Em efetivo processo, só acho que eu não falei palavrão, de ramp-up e justamente atingindo a imaturidade, a operação total, full das máquinas, vinculado à sustentabilidade de embalagens, que eu acho que é um mercado que deve crescer agressivamente, a diversificação desse tipo de operação na carteira é algo que é bem importante, acaba sendo não muito correlacionada ou vinculada a outro tipo de operação, então isso daqui vem para acrescentar bastante na operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, nos vemos amanhã com o compor da tese, e agora eu vou simplesmente caçar esse mosquito. Valeu, galera, beijão! Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um mosquito ali brilhando e fritando, peraí que ele caiu, fritando na raquete, certo? Está ali o brilhinho, dá para ver? Ótimo! Ótimo! Ótimo!